Fala galera, RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou aqui com uma super migração de Parasauros e Triceratops e também alguns outros herbívoros aqui que se juntaram a causa, alguns Galimimos. E ali na frente já tem dois T-Rex, o pessoal aqui tá marchando já, estamos debandando. A galera tá indo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá todo mundo aqui ó. Olha que legal, olha quanta gente galera. E tem mais ali embaixo ainda, no laguinho. Olha, estão expulsando os T-Rex. Tem os Uta's também ali em volta, tentando pegar uma brecha pra atacar a gente, os T-Rex estão indo pra cima dos T-Rex. Olha que legal, o pessoal aqui tá cheio de bebê, filhote, juvenil, tá tudo misto. A gente aliás tá juvenil, já vamos ir para a fase adulta, pelo menos um sub-adulto né, começar com um sub-adulto. Assim que a gente conseguir aqui um ponto pra poder evoluir, a gente tá com 0,925. Já estão expulsando lá o T-Rex. Perfeito, tem outros Galimimus aqui. Vocês podem ver que o Galimimus já tá com uma pose diferente também. Eles estão maiorzinhos. Ó, olha que massa galera, sério. O pessoal correu ali os T-Rex. Muito é, porque a gente tá aqui de Parasauro Fêmea né, ou tem uns Uta's ali. Então a gente vai ter que dar a continuidade na linhagem né, basicamente. Fazer uma familhazinha. Tentar achar outros Paras aí, machos. Eu acho que eu vi só um. Deve ser o Alpha. Vamos lá, vamos lá que tem um Carno ali também. Eles estão expulsando primeiro aí, os Carnívoros né, em volta. Aqui tem comida, eu vou comer aliás. Não tô precisando. A gente não sabe quanto tempo vai demorar pra gente recuperar. Olha lá, tô eliminando o T-Rex. Quanto tempo vai demorar pra gente encontrar mais comida né. Olha lá ó. Tiranossauro tá sendo eliminado pelo Trike. Deitou. Já era. Deitou. Caraca, eliminou lá o T-Rex. Os T-Rex estão comemorando aqui. Vamos comemorar também. Aqui o T-Rex aqui na minha. Eita, nossa. Tem muito dinossauro aqui, sério. E ali tem mais ó, alguns. Tem um ali, um para. Nossa. Olha isso. Isso aqui me lembra muito de Jurassic Park galera, sério. Muito. Vamos lá, vamos avançar. Olha o Carnotauro, já tá ali querendo pegar a galera. Estamos já dando uma avançadinha aqui de leve. Eita, nossa. Olha o Carno, olha o Carno, olha o Carno. Ele tá procurando pra quem atacar. Ele tá indo pra cima. Nossa, pegou. Pegou. Nossa, eliminou o que tava comendo ali. Tem que cuidar pra não ser atacado por trás também. Nossa, o Carnotauro eliminou um dos Galimimos. Mata ele, ó. Tem outro Carno ali. Tá cheio de carnívoro aqui, ó. Os Galimimos tão se reunindo. Ali o grupinho de Galimimos. Tem que olhar em volta e não posso bobear também. Opa. Ah, foi um pisão. Caraca. Olha aqui os Galimimos se reunindo. Neguele Minimos. Aí a gente já comeu, né? Então a gente não precisa ir ali, eu acho. Olha o Carno ainda tá em volta. Vamos dar uma coidinha aqui. Eu acho que eu vou. Só pra deixar 100%. Eu tenho toque, galera. Tenho toque. Tenho que me alimentar. Eu acho que eu vou tomar água também, né? Vamos descer ali. É melhor. Assim a gente já fica 100%. Só tenho que cuidar aqui a minha galera. E tô gastando estamina à toa também correndo. Tenho que cuidar isso. Deixa eu só recuperar aqui. Tá, tem uns paras ali. Deu. Perfeito. Perfect. Bora subir aqui. Continuar subindo. Eu tenho que recuperar a estamina. Eu acho que eu vou deitar aqui, ó. E recuperar um pouquinho. O pessoal ainda não vai debandar. Não sei também o que essa galera vai decidir, né? Então vamos aproveitar e deitar aqui e recuperar. Eles conseguiram abater alguns dos nossos. Pegaram alguns Galimimos. Cheios de Galimimos em volta aqui da nossa. Então eles estão de boa até. Tá de boa. Eles já estão alimentados, pelo menos. Eles não vão atacar de novo. Ó, tem um Trike vindo correndo. Peraí. Tem um Trike lutando com dois Carnotauri e T-Rex lá em cima. Não dá pra ver porque agora eles se esconderam atrás da muralha. Mas... A muralha da montanha, né? Ó o filhotinho ali de Trike correndo ali, ó. Filhotinho vindo pra cá agora. Ó, bem pequenininho ali, ó. Bonitinho. Haha. Tem que cuidar, né? Eles são alvos fáceis para os carnívoros. Já recuperamos aqui então tudo. Full aqui. O pessoal já tá se organizando novamente pra... Debandar, né? Vamos lá então. Vamos continuar já, ó. Deram um grito. Bora. Estamos marchando já. Vamos lá, galera. Vamos indo. Eita, nossa. Tem que cuidar os carnívoros aí. Bora. Eita, muita gente. Aqui já tinha alguns Uta Raptors. Ó, lá tem um filhote de Giga. Pelo que eu tô vendo. Vamos lá, galera. Eu não posso gastar muito de stamina também. A gente tem mais comida, mas a gente já tá... Praticamente full. O pessoal vindo aqui. Um galimus com peso na pedra ali. Foi lá um Tricerata. Eu preciso ajudar ele. Vou comer aqui, ó. É bom que daí a gente fica comendo e fica recuperando bastante. Aí, ó. Perfeito. A gente já pode pegar e seguir. Continuar a jornada. Bora lá. O pessoal tá indo aqui. Eu já recuperei minha stamina. Eu deitei ali pra recuperar. Vamos continuar a nossa jornada. Eu deitei pra recuperar e já gastei correndo, né? Vamos avançando. Por enquanto não tem nenhum carnívoro atrás, então... É bom pra gente. A gente não precisa se preocupar. Eu acho que eles se alimentaram bastante ali. Tem um lago. Eu acho que eles estão indo em direção ao lago. Caraca, olha isso. A gente perdeu alguns também, né? A gente tinha mais gente. Também aqueles tiranossauros lá e carnotauros eliminaram metade. Vamos continuar aqui, ó. Será que a gente já pode evoluir? Não, ainda não. Falta bem pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos se juntar aos outros. Tá ali na frente. Bora, bora. Ah, será que vai ter uma pausa aqui? Pra esperar os outros. Tô bem lá atrás. Vou continuar aqui a marcha dos herbívoros. Caraca, esse lugar é muito fechado. A gente pode ser pego a qualquer momento. Sério. Vou correr aqui na frente só pra poder chegar aqui na comida. E... Pronto. Recuperando aqui. Perfeito. Opa. Tem alguma coisa aqui no mato. É muita floresta, sério. Tipo, é muita árvore. Muita floresta. Será que a gente avança? Ali tem um par ali na frente. Acho que é legal a gente ficar aqui. Tem alguns ali ainda. Vou deitar e recuperar, será? Aí, ó. Tão deitando. Pelo visto, a gente já tá chegando no nosso objetivo. É aqui na frente. Opa. Recuperamos pelo menos metade. O pessoal acho que tá esperando os outros. Pelo que parece. Tá, tem um track aqui. Será que eles foram atacados? Não sei. Tem uns filhotes aqui. Oh! Ali eu vi alguma coisa. Eu vi alguma coisa no meio do mato ali, galera. O que será que é? Cara, a gente tinha bem mais gente. Eu acho que perdemos muito. Muitos foram pegos aí no meio da floresta. Olha isso. A gente tinha mais gente. Ali, ó. Derrubaram. Nossa, derrubaram alguma coisa ali. Quero ver. O que é isso aqui? Um filhote de giga. Eu falei que tinha uma coisa aqui em volta. Filhotinho de giga aqui, ó. Abateram ele. Vamos voltar pro grupo. Recuperar. Aproveitar que a galera deitou agora. Né? Fazer uma pausa. Deitar aqui. Recuperar. Ficar tranquilo. Já estamos marchando de novo. Eu não quero gastar muita estamina, mas... Pra alcançar eles na corrida. Opa, já posso crescer, ó. Aí, ó. Crescemos e viremos... Ó, viramos a... Caraca, a gente cresceu e virou um para macho. Ah, é que o para fêmea... Para fêmea não, né? O para juvenil. Ele não tem... Como é que eu vou dizer? Distinção, sabe? E a gente tá 0,7 aqui. Caraca, crescemos no meio da manada, galera. Olha que da hora. Eu acho que eu sou o único macho aqui. Vamos seguir. Viramos um paraduto aqui no meio da manada. Muito épico. Vamos continuar nossa marcha aqui, ó. Em direção ao objetivo. Tinha bem mais galimimos. Acho que os galimimos não... Não conseguiram resistir. Ao decorrer do caminho. Mas vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. Vamos marchar. Vamos tentar chegar no objetivo. Vamos lá, galerinha. Dá um grito aqui, ó. Muito massa, sério. Vamos lá. Vamos avançar, vamos avançar. Aí, finalmente chegamos no nosso objetivo. Chegamos sem salvos aqui. A gente até evoluiu no meio do caminho. Então, bom. Espero que você tenha gostado, se divertido, pessoal. Por favor, deixe o seu like e comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também deixar aquele seu likezão para ajudar o canal a crescer ainda mais. Finalmente aqui, estamos no nosso local final aqui. Eu até vou ficar no meio, recuperando um pouquinho mais da minha estamina. Vocês viram que a gente ficou molhado, né, quando a gente passou. O pessoal aqui tomando água. Está vindo mais gente. E, bom, então é isso. Muito obrigado por terem assistido. Até mais e... Tchau! Fui! Tchau!